Meu nome é Sibélia Alves, sou facilitadora de arte em Feltro e Fuxico, aqui no Espaço de Arte Selga, todas as quintas e sextas-feiras, de nove a meio-dia, de umas quatro e de três às seis. A nossa proposta de hoje é uma guirlanda para você colocar na sua porta do bem-vindo. Eu trouxe, assim, uma maneira mais rápida para você fazer a sua peça. Geralmente, nas outras, né, que eu já mostrei, eu cobria o aro, né, e colocava enchimento aqui acrílico, né, o enchimento acrílico aqui. Então, dessa proposta, eu só cobri o aro, né, só cobri ele com o feltro, que nós estamos trabalhando sempre com o feltro de Santa Fé. Aqui, o bem-vindo, ó, eu coloquei, né, a superposição também, como eu faço nas outras peças, mas também não coloquei enchimento, eu coloquei aqui dentro um papelão, né, nas outras vezes eu coloco enchimento, bordo, né, dessa vez eu coloquei o papelão, porque eu acho que vai dar uma leveza. Aqui nós temos, ó, um regador, e ele tem aqui, ó, o ponto fantasia, né, aqui e aqui, ó. Então, eu vou mostrar como é o ponto fantasia, que eu também já mostrei nos outros vídeos, mas às vezes vocês não conseguem gravar. Então, a gente vai fazer o ponto fantasia aqui, ó. O ponto fantasia é um ponto reto, como a peça é pequena, né, o espaço é pequeno, o ponto também tem que ser pequeno. Então, você inclina a linha pra cá, ó, tá vendo? Inclina, enfia a agulha no mesmo lugar, ó, inclina pro outro lado, é como se você estivesse bordando um Vzinho. E já sai aqui na frente pra fazer outro ponto reto. Então, é um ponto reto e um Vzinho. Esse aqui é o ponto fantasia mais fácil que a gente tem pra trabalhar nas nossas peças. Isso aqui você vai fazer até você chegar aqui, ó, no limite aonde você vai começar a casear. Porque aqui, ó, quando chegar aqui nessa parte que você alfinetar aqui, ó, essa parte aqui também, ó, ela é caseada, né? E a linha vai ser a mesma que você vai usar aqui, ó. Então, essa aqui é a parte do ponto fantasia que a gente fez aqui, ó, tá vendo? Aqui e aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, no pescocinho também, ó, o mesmo trabalho. Por quê? Porque quando você olhar pra sua peça, você não vai ver aqui trabalhado um ponto e aqui trabalhado o outro. Então, você tem que dar sequência, né, ao trabalho, ao mesmo ponto. A flor, né, eu trabalhei ela agora, é o mesmo molde das outras flores que eu tenho montado. Porém, essa daqui, eu coloquei um pistilo nela, ó, pra ela ficar um pouquinho diferente. Então, como que a gente vai colocar esse pistilo? A gente colocou, ó, 12 pétalas, né? Ó, 12 pétalas sobrepostas. A montagem é a mesma dos outros vídeos que eu já mostrei. Você vai puxar um pouquinho aqui pra franzir, ó. Porque é esse franzido aqui... Aí, você arremata pra ele não voltar mais. É esse franzido aqui que vai te dar a possibilidade de encaixar uma pétala na outra. Nós vamos fazer o miolo agora. O pistilo é aquele material que a gente usa pra fazer forminha de doce, florzinha de tecido. Então, eu usei aqui o dourado e usei um pretinho também, pra o meio. O que que eu fiz? Dobrei aqui, ó, ao meio. E isso aqui, eu vou costurar aqui. Na pétala, pra ele não soltar. Ó, depois dele costurado, eu vou unir todos eles aqui e vou começar a enrolar o miolo da flor. Que você vê ali que o miolo dela é bem fechadinho. Então, é nesse processo aqui, ó. Você enrola a primeira pétala bem enroladinha. Quando ela estiver assim, você pega a agulha e dá uns pontinhos aqui. Porque aí, o miolinho estando fechado, não tem problema pra você continuar fazendo a sua flor e ele abrir. Agora, o que que a gente vai fazer? Somente enrolar, mantendo sempre a postura das pétalas, pra que elas fiquem intercaladas uma na outra. O miolo tem que se manter aqui, ó. Vendo, ó. Ele tem que ficar aqui o miolinho, ó. Ele não pode ir lá pra baixo. Então, aqui é só você ir fazendo isso aqui, ó. Depois que você fez isso, vai costurar a volta aqui, pras pétalas ficarem bem firmes. As folhas, eu trabalhei na superposição de dois tons de verde, né? E trabalhei o ponto samambaia. O ponto samambaia é esse aqui, ó. E por que ele chama samambaia? Quando você pega a folha, você vira ela do lado e do outro, tudo tá igual, né? Aquelas mesguinhas que ela tem, assim, aquelas costeletinhas. Estão sempre, tanto do avesso quanto do direito, elas são iguais. Aqui, ó. Eu tirei o recorte, tirei esse molde e passei pro feltro e cortei. Isso aqui é o raminho que nós vamos usar pra fazer, pra complementar a nossa decoração, né? Aqui na nossa guirlanda. Então, agora, vamos à montagem da peça. Colocar essa peça aqui, ó. Como nós temos uma outra peça, nós vamos colocar aqui. Sempre eu falo, quando você posiciona a peça onde você quer, o que que você faz? Apoia a sua mão, levanta a peça e vai passar a cola, ó, atrás, né? Pra posicionar ela aqui. E aqui, ó, vai te deixar agora livre pra você trabalhar. Tá vendo? Aqui agora, ó, você tá livre, né? Porque ela já fixou lá. Aí você abaixa. E continua a colagem. Depois que você posicionou, colocou, e evita pegar a sua peça e ficar esfregando ela muito no espaço que você está trabalhando. Aqui, primeiro, nós vamos colocar esses dois raminhos aqui. Então, nós vamos segurar ele aqui embaixo. Todos esses recortes que eu tô fazendo aqui, que eu tô mostrando, é um material que encontra na selga. E é tudo feito com o feltro Santa Fé. Então, aqui o nosso regador já está pronto. Pronto, agora nós vamos posicionar, é aqui que a gente quer, é. Então, vamos passar cola aqui, ó. Depois, quando a gente terminar a montagem, nós vamos dar uma olhada pra ver onde é que a gente tem que colocar um pouquinho mais de cola. Aqui nós temos os botões. Passa cola. Lembrando que a gente sempre coloca aqui, ou mais num pezinho assim, pra fazer justamente um acabamento, né, que esconda um pouquinho essa, essa aba que fica aqui, né, da peça que a gente tá usando pra decorar. Agora, vamos posicionar as folhas. Primeiro, a gente posiciona as folhas, pra gente ter uma noção de onde é que a gente quer, né, que fique. Você coloca um pouquinho só de cola, e depois a gente vai dar um reforço, né, pra ela ficar bem firme aqui, ó. Então, vamos pegar nossas flores, né, pra gente já começar a montagem aqui. Aqui a gente precisa de um pouquinho mais de cola. Quando você colar, você segura aqui, ó, no miolinho dela e pressiona, ó. Aí, você pode abrir as pétalas, ó, porque ela já está no lugar, né, aí dá pra você já trabalhar aqui, ó. Vocês observam que nós estamos trabalhando com umas cores bem diferentes, né, que são os lançamentos novos, né, da Santa Fé, que dá, assim, um brilho bem bonito, né, as peças que a gente está montando. Essas florzinhas, elas são assim, pra colocar naquele espaço que você acha que ficou pouca coisa ali. Como ela é uma peça colorida, você não tem preocupação, assim, de, tipo, no amarelo, colocar só amarelo, não. Pode colocar bastante cor, né, quanto mais colorida ela ficar, melhor. Depois que nós colocamos tudo, né, nós vamos agora pra parte final, que é colocar o ganchinho pra você pendurar a sua peça. O meio da minha peça, né, o meio da minha peça vai ser exatamente esse meio aqui. Se eu me direcionar, olha onde vai ser o meu meio de peça, ó. Né, o meio aqui, então, direcionando o meio vai ser aqui. Então, a peça, esse argolinho, essa argolinha, ela tem que encaixar aqui, ó. Então, nós vamos colocar ela aqui, ó. Ó, porque esse cuidado aqui, ó, com um espaço maior coberto, pra na hora que você pendurar a sua peça, não aparecer nem isso e nem outra coisa que ficou por aqui. Então, aqui, como já está metade pronto, praticamente, eu só vou andar com a agulha, ó. Eu pego lá na madeira, né, e vou com a agulha pra lá, ó. Lá pro outro cantinho, ó. A minha agulha passou entre isso e isso aqui, ó. Então, eu vou voltar com ela pra um outro ponto que eu acho que eu posso ir. Ó. Se eu tivesse costurando ainda essa peça, ela iria me dar muito mais trabalho. Porque o espaço aqui ia ficar muito pequeno, né, pra me andar com a agulha. Não importa quantas vezes você vai e volta. O importante é que ela fique bem presa, bem firme, pra você ter segurança na hora que você pendurar ela lá na porta. Depois que nós andamos com a linha, tá vendo? Ó, todo o trabalho que a gente fez aqui, ó, foi o que apareceu. É como se a gente tivesse costurado ela aqui. Então, está pronta a nossa peça decorativa do bem-vindo, pra você decorar a porta da sua casa. Já pensou a visita chegando na sua casa e olhando pra sua porta e vendo essa linda peça que você vai fazer? Venha conhecer o meu trabalho. Estou aqui todas as quintas e sextas-feiras, no espaço de arte Selga, de nove a meio-dia, de um às quatro, de três às seis. Aguardo vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL